Fala galera beleza tudo bem com vocês Marcelo Apósio aqui mano trazendo mais um vídeo de Free Fire e dos da série baú do tesouro do pirata mano estamos aqui na região da Tailândia né o mundo tá logo adentro é nocivido da Tailândia para falar aqui para vocês das novidades que estão por vir aí que quem sabe chega aí nesse dia 19 de dezembro né a partir das 4 horas da manhã talvez tenha muita novidade bacana aqui no servidor brasileiro cara que para isso eu tô aqui no servidor do servidor da Tailândia para mostrar antecipadamente onde que você vai estar encontrando aí o baú do tesouro número 19 tá mas aqui ó galera olha só o que chegou aqui no servidor da Tailândia que é bem possível que chegue no Brasil também talvez no próximo evento de recarga que terminou ontem dia 18 e hoje dia 19 vai estar saindo aí um novo evento de recarga de diamantes pode ser que essa mochila chegue para gente na recarga de diamantes cara outra vez que nem chegou aqui na loja é uma mochila muito bacana do coelhinho já a gente vai ver ela no detalhe rapidão a m60 que é a arma royale aqui aquele evento que a gente tem só que aqui tá o papai noel né aqui aliás aqui não é o papai noel aqui é o urso polar e aqui veio a mamãe noel né mas pode ser assistindo ainda não chegou no Brasil pode ser que chegue mas vamos fechar aqui e vamos dar uma olhada lá rapidão na mochila antes de mostrar o baú para vocês beleza onde está o próximo baú a mochila galera olha só que bonitinha essa mochila cara elas são três levas e se bem cara que eu gostei demais da leve um dela esse esse coelhinho abraçado aqui na mochila ficou muito da hora apesar de estar com um aspecto bem louco né todo focado no level 2 ele tá dentro entrando na mochila e no level 3 cara olha só ele pegou uma faca mano rasgou a mochila e tá saindo da mochila muito da hora outra coisa cara bem interessante que tá aqui também que chegou e é é possível é possível mas eu acredito que não chegue também na loja do Brasil ou através de algum outro evento que é a calça Angelical mano olha só como é que tá aqui na loja tá eu tô na loja moda vou aqui na parte de calças e olha aqui ela aqui ó e olha o preço que ela chegou aqui mas 199 diamantes cara se vier esse preço nessa calça para o Brasil com certeza ela tu passa ela não vai ser mais item raro porque todo mundo vai comprar porque a 199 diamantes cara é muito barato todo mundo vai querer ter essa calça mano e olha aí ela tá aqui com 199 mas agora vou dar minha opinião a respeito desses itens de outros servidores tá essa máscara que eu tô usando aqui ó essa máscara eu uso desde a temporada 8 aqui nesse servidor foi quando eu criei a minha conta que nesse servidor da Tailândia e ela foi um dos primeiros itens que eu ganhei aqui nesse servidor tá e ela desse tempo de lá para cá ela continua aqui na loja tá tanto ela como essa aqui ó tá são máscaras já tem muito tempo que tá aqui nessa loja e nunca chegaram para o Brasil tá então pode ser que também assim como a calça assim como essa mochila vários outros itens que sempre aparece nesse servidores pode ser que não chegue para o Brasil beleza dito minha opinião agora vamos para o baú do tesouro mano vamos ver onde é que está ele o baú número 19 lembrando que ele só vai estar disponível no Brasil a partir do dia 19 às 4 horas da manhã tá talvez você esteja assistindo esse vídeo antes então não vai estar disponível antes somente depois das 4 horas da manhã do dia 19 ok mas já se inscreve aí ativa as notificações para você não perder amanhã o próximo baú do tesouro número 20 né galera e estamos chegando aí próximo final vamos abrir aqui ó ele está nesse local assim já sabe né dá aquela pausada no vídeo comenta aí se você sabe onde é que está esse baú mano só olhando aqui pelo mapa você já sabe bem a gente vai entrar aqui numa partida do e comenta aí galera galera final de semana eu vou estar gravando é um vídeo aí mandando salve para vocês então peço salve para vocês aí beleza e me acompanha quer jogar comigo cara no servidor brasileiro eu tô tentando montar uma line só de mestres tá então a gente tá jogando aí na madrugada aí quer me acompanhar só me seguir no canal onde eu tô fazendo live tá aí na descrição do canal de lives beleza vamos lá então o primeiro baú ele vem aqui em troço hoje o segundo vem um pouquinho mais para cá o terceiro que eu venho aqui em modelos e hoje está aqui ó o quarto beleza então vamos tentar cair lá e vamos ver se a gente consegue sobreviver a ponto de pegar o pau cara tô falando para caraca velho eu acabei de acordar não estou todo meio energético é diferente muita gente acorda meio bugado a forma meio energético né vamos lá é muito difícil cara jogar em outro servidor por conta do ms do ping cara é muito é muito difícil porque olha lá o cara já caindo embaixo ele já vai pegar a arma já vai pegar caraca pegou a 12 e já me ferrei o cara já pegou uma 12 mano e eu peguei uma o que que é isso que eu peguei olha lá eita errei errei arma a verdade já foi não dá não mano já era os dois porque depois assim para a gente a gente vai com ping ó de quatrocentos cara tão com ping lá de 10 5 entendeu porque lá internet é top para gente não dá vamos para segunda partida e vamos ver se a gente consegue cara vamos lá se bora beleza galera estamos aqui na segunda partida agora vamos ver se a gente consegue não morrer mano tá muito difícil mas eu acho que agora vai dar mano olha só os emblemas aqui dos circundários né da galera que tá aqui vamos marcar até aqui mais bem não é forte forte normalmente e no servidor brasileiro cara também não tá fugindo dessa regra da dificuldade porque os cara que pega o baú aqui o que que eles fazem eles voltam para cá para aumentar a taxa de abate mano porque aí eles matando bastante gente aqui a taxa de abate deles sobe né então vamos lá eu acho que vamos lá lá o cara lá na casinha lá na frente já tem que tentar pegar uma aqui mas é difícil para caralho vamos 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 eu tô fazendo uma coisa eu não gosto de eu tô fazendo uma arma mais ou menos ó o carinho aqui ó tá levando as costas tá levando as costas ó ó o outro chegando ali para aqui e aí Eu vou pegar aquele que tá lá atrás do carrinho novo, só bem que eu vou ser um colete, vai ser solitado, vou tentar pegar esse aqui e deixar ele bem ligado, pode ser que ele tenha fugido, ah tá aqui caído, tô ligado, já foi, ele vai dar um suporte aqui do nosso aqui, agora vou aproveitar enquanto meu parceiro tá ali, aqui ó, apareceu o cavo, é nesse meio aqui ó, nesse vão aqui, agora é só fazer a, aqui ó, só ir cavando aqui, vamos ver aqui ó, cavo tá pra cá, seguindo sempre o lado oposto do cortado da seta, né, que é a dica aí pra vocês que não sabem como conseguir, que tá difícil, olha a seta e vejo do lado que tá cortado, pronto, aqui eu achei ela aqui já ó, olha onde que eu achei, tem aqui, eita, já tem cara de atirando, já tem cara de atirando, já tem cara de atirando, nossa senhora, tá aqui ó, e tá aqui o baú do tesouro, então vamos dar o print, pronto, então vamos tirar o print aqui pro outro lado, né, pra galera ver aqui certinho onde que é, que eu vou colocar na tumba e você já tem uma base aí, onde que está, né, então já deixa um like aí galera, pra tá ajudando a gente, que você vê que foi difícil, mano, as duas partidas, agora vamos atrás de todo mundo e vamos pegar o boneco de neve, galera, uma dica muito bacana pra quem, pra quem não tá conseguindo pegar arma royale, não tem diamante cara, faz o seguinte mano, embora que você já tenha pego todos os bonecos de neve, quebra esses bonecos, pega essas meias que vem aqui nele, e troca lá mano, de preferência junte mais de 10 meias pra você ficar 14 meias pra você girar inteiro lá, entendeu, e aí o que que você acontece, você vai trocar lá naquela parte que você tá vindo, é, tipo de arma royale cara, tá, então pegue todas as meias que você conseguir pegar, olha mano, tinha uma mina ali, você colocou, meu irmão? Olha os caras, tá, vou pegar o som aqui desse dedo aqui, era um boot mano, até que agora eu vi uns bootzinhos velho, olha o outro ali, o outro ali, agora é que faz a festa aqui nesses bootzinhos agora, hein? 2 horas depois Beleza galera, voltando pra cá agora, deixa eu sair daqui, e galera, eu fiz só um vídeozinho aí compilado com algumas mortezinhas aí, porque era muito boot cara, então não ficava legal colocar né, mas vamos lá galera, então vamos ver aqui ó, vamos ver o que que veio no nosso baú do tesouro, vamos ver aqui, não, não é sorte real não moço, volta, é aqui no cofre, vamos entrar aqui no cofre e vamos aqui na caixa tesouro do pirata, vamos ver o que que veio, veio a botinha, haha, nada, adivinado é diferente hein galera, outra coisa pessoal, é, como eu te falei pra vocês juntar, porque você vem aqui ó, na casinha do papai noel aqui ó, aí agora ó, tipo, eu juntei 10 meias, então você vem aqui ó, e nessa última bola aqui, essa aqui não dá, porque não tem, mas na última aqui, a esfera de bronze, tem isso aqui ó, ilimitado tá, então por isso que é legal você ficar pegando lá, bastante daquelas meiasinhas, e você girar aqui ó, porque você consegue pegar o tique de arma royale pra você tá, é pegando aí, aquela m60, ou até mesmo pra você tá pegando ouro royale, e tá pegando a skin do ouro, e ainda mais também mano, aqui nessa daqui, você pode pegar muito ouro, pra você comprar o quarto slot do seu jogador mano, tá beleza? Então fica a dica aí, pra vocês aí, que não tão conseguindo, tá, faz isso aí mano, que com certeza, vocês vão conseguir pegar elas, beleza? Deixa eu só finalizar isso aqui, isso aqui faltando ainda, sete, depois eu finalizo isso, mas é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá, quem não for inscrito aí, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, e se você já for inscrito, deixa esse like aí, e comenta aí embaixo, pra gente tá mandando um salve aí pra você, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Aponte, fiquem todos com Deus, e eu fui! E aí